Old English Shaped Dogs são como um grande pacote de lã andando pela rua. Eles são conhecidos por sua aparência distinta, com cabelo comprido e encaracolado cobrindo todo o corpo, incluindo suas orelhas e pernas. Eles também têm uma cauda longa e espessa que geralmente é enrolada sobre as costas. Eles são cachorros muito amigáveis e leais, mas também podem ser um pouco teimosos. Eles precisam de muito exercício físico e mental, caso contrário, eles podem se tornar um pouco barulhentos e destrutivos. Mas se você tem tempo e paciência para lidar com seu cabelo e sua personalidade, um Old English Shaped Dog pode ser um grande companheiro para a vida toda. Eles são conhecidos por serem muito bons com crianças e outros animais de estimação, mas é importante notar que eles precisam de uma boa escovação regular, porque seu cabelo pode ficar muito grande e volumoso.